Música Quebre, se gostará do som Se te botar pra cima Se pra você é bom Chore, se você quiser Se te ajuda a ver Se te ajuda a enxergar Reze, se quiser rezar Se te cumprir Se você souber Faça o que quiser fazer É só você querer Faça o que quiser Se te ajuda a enxergar Música Se você tem medo Se mesmo sendo cedo Essa é a solução Finja Quando quiser Quando quiser Enganar Eu quero te simular Alguma situação E se quiser te dar É só pra aliviar 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 Se você quiser Se te ajuda a enxergar Se você quiser Se você quiser Se você quiser É só pra aliviar É só pra aliviar É só pra aliviar O que quiser fazer O que quiser fazer O que quiser fazer Obrigado, boa noite, pessoal. Eu sou o Gusto Knop, da gente toda a banda, Serginho, todo mundo aqui, presente.